E aí galerinha do canal, como vocês estão vendo mano, eu tô todo queimado aí ó, tô igual um peru, olha embaixo dos meus braços mano, olha em cima como eu tô, olha aqui ó, galera, fiz o vídeo no Dave Vlog pra praia, né, gravei a ida, gravei quando eu saí de casa, filmei lá na praia, eu entrando de muleta dentro da água e tal, né, então eu quero né, tá mostrando esse vídeo de hoje pra vocês, pessoal, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa like, comenta, é nóis, tamo junto, vocês estão vendo aí como é que eu fiquei né, olha só, olha aí, ó o branco embaixo do braço ai, tá dando tudo cara, meu Deus do céu, tá doloroso, galera, segue o vídeo aí, falou Bom dia família, bom dia galerinha, tamo junto, partiu praia, agora são 5 e 40 da manhã, partiu pra praia até chegar lá ainda, leva um tempo e no caminho eu filmo mais um pouco e quando chega lá também, então acompanha o vídeo, tchau, tchau e bye Rumo às bombinhas, teve vlog na BR Óh Solrão na boléia Então tá bonito o céu, né, o grô do sol é bonito Tchau. Tchau. PRFs de Blumenau. XX Comando. Eu não tenho nem um guarda. Estão todos dormindo. Acordar aí. Tem só um boneco, tem um boneco. Tem um acordado ali. É o boneco que fica 24 horas lá. É só olhar pelo Whatsapp. Vai ligar? O céu está começando a se abrir, galera. Peraí. O dia vai ser bonito hoje. O que acontece? Mamãe. Oi. O que é isso? 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 Eu quero ir lá por hora lá. Aproveita, dormi um soninho até lá. Vamos passar uma ponte grande sabe? Vai dar quente hoje, parece assim, quando saio, também, nem um carro atrás de nós, cara. Pontes sobre o Rio de Janeiro e a sua extensão, são 480 metros. Las Pontes. Las Pontes de Luríos. Divisa Uruguai. É 10x, mano, que legal, hein? Tomeu duro. Colega meu. Foi? Tomeu duro, esse cara trabalhou junto com a Itapemirinha, agora ele é dono de ônibus. Oi, Isaac. Eu nem olho pra cá. Ô, mãe, tem uma louca lá. Tô pra trás de você. Olha só, andando... Amor, vai devagar, amor. Amor. Amor, não vai muito pra lá. Não vai muito. Amor. Já pode. Isaac. Olha lá tudo, né? Amor, não vai muito pra lá. Isaac. Aqui. Aqui. Tem que ser as duas. Bem devagarzinho. E aí. Amor. Amor. really пока. Ah. Olha, olha como ficou pronta. Olha como ficou pronta. Olha como ficou pronta. Soga, Jaque, não joga, tu vai levar ali uma. Eu falei, não é para jogar. Não, eu estou filmando. Ah, está desculpando. Não joga. O que é? Sai daí, deixa. Estou reclamando. Não! É verdade. É que agora começou a ficar forte o sol. Até agora. Olha lá. Só vergonha de boiá lá. Ai, que amor. Olha ali. Ela se presa. Ela se presa. Não consegue. Não consegue. Vamos fazer outra vez. E a rua. Eu não sei. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Olha aquele azul lá atrás. Não consegue. Não consegue. Olha a foto do nosso Yacht, amor. Que foda. É um peru velho. É um vermelho. Não estou tudo conhecendo. Olha lá. Deixei lá guardadinho. Oi, filha. Final de semana. Vem te pegar de novo. Fica aí, meu Yacht. Semana que vem. Vem para dar mais um rolé contigo. Não tem luz acesa, né? Tem que andar aqui. Túnel. Túnel. Buraco grande. Mesmo antes que eu não usava na PL, mas para passar o túnel tem que ligar a luz. Estamos voltando pelo túnel. Vamos passar ali. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai hara. Ele. Vai passar o banco. A luz no fim do túnel. É. Passamos. Ê! Vem, vem aqui! Lá tá a filha parada de novo. Ê! Ê! Ela parou! Ela parou! Que legal!